E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Olha só, aqui é uma questão de posição, colocar todos os inimigos debaixo dos pés, quer dizer que ele está acima, não é isso? Do inimigo. Está sobre o inimigo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Hoje, amados irmãos, nós temos que perceber, nesse universo está ocorrendo uma tremenda ação no que diz respeito à posição. Todas as coisas estão sendo colocadas debaixo dos pés do Senhor. Isso quer dizer, isso é ligado ao reino. Isso quer dizer, Cristo vai tomando a posição que lhe pertence. Não somente essa porção da Bíblia mostra isso. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 9 diz, Então, amados irmãos, nós podemos ver, na dispensação da plenitude dos tempos, isso quer dizer, nesses momentos finais, Deus está fazendo algo, fazer todas as coisas serem encabeçadas em Cristo. Ele quer que Cristo encabece todas as coisas. Amados irmãos, nós precisamos ter olhos espirituais para perceber o que Deus está fazendo hoje. Ele quer que Cristo seja a cabeça em todas as coisas. Inclusive, de mim, de você, da nossa família. Isso é algo que está ocorrendo no final dos tempos. essa visão, amados irmãos, é uma visão muito importante. Deixar Cristo encabeçar todas as coisas, está ligado à manifestação do reino, a manifestação do reino, e está ligado, o quê? Está ligado à edificação da igreja. Todos nós sabemos o mundo em que estamos vivendo hoje. Todos nós podemos perceber como esse mundo está terrível, e está cada vez pior. Qual é a situação do nosso país? Olha a questão dessa corrupção. Todo dia descobre nova sujeira, e não é somente no nosso país. Isto em todos os países. Olha a situação de toda a terra. Olha como a humanidade está caindo. Não é só questão de problemas de droga, de vícios, coisas assim. Mesmo a questão do gênero. Não é assim? Hoje é uma grande preocupação ensinar coisas que são abomináveis a Deus nas escolas. E todo mundo acha que está tudo bem. Isso mostra até que ponto o homem caiu. E as coisas vão piorar, amados irmãos. Mas a Bíblia mostra uma coisa. E assegura para nós. É nessa situação, uma situação na qual o mundo está ficando cada vez pior, que a igreja será edificada. O Senhor vai voltar. Vai voltar por quê? Porque a igreja será edificada. Quando todas as coisas estão ruindo, tem algo nessa terra que não está ruindo, e é a igreja. A igreja vai estar sendo edificada. Quando o mundo está ruindo, o mundo está ruindo. Nós, muitas vezes, nos sentimos impotentes diante desse mundo. E existe a preocupação. Preocupação pela nossa casa, pela nossa família. Preocupação pelos nossos filhos. Meus filhos estão na escola. O que será que estão ensinando para ele? Nós estamos vivendo nesse mundo. E a influência do mundo, e a tentação do mundo, é extremamente forte. Não é verdade, irmãos? Quem está isento dessa pressão? Todos nós estamos debaixo dessa pressão tremenda. E temos que cuidar para não cair. O problema é que muitos estão caindo. Muitos irmãos estão caindo. Famílias estão sendo destruídas pela pressão desse mundo. Por que famílias estão sendo destruídas? Porque as portas do inferno estão escancaradas. As hostes do inferno, o exército do inferno, está solto por aí. As portas do Hades estão abertas. Você diz, onde está a porta do Hades? Você pode pegar o seu celular e perceber, ali está uma pequena porta. Não é verdade? Você tem acesso direto ao inferno. Isso está nas mãos das pessoas. Isso está na mão dos irmãos e dos adultos. Você pensa assim, não, os adultos estão isentos. Existe um grande problema hoje. É a questão da pornografia. Mesmo no meio dos adultos, no meio das famílias cristãs. De que maneira? Computador, smartphone, conexão direta com o inferno. As portas do Hades estão escancaradas. Você traz o inferno para dentro da sua casa, fácil, fácil. E famílias são destruídas por causa disso. Casamentos se desfazem por causa disso, amados irmãos. Mas, você pode então perguntar, e aí? Existe salvação? Existe uma saída? Existe. A saída chama-se edificação da igreja. Por quê? Porque o Senhor disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma promessa do Senhor. você sente ou não urgência na edificação da igreja? Diz assim, puxa, então a igreja tem que ser logo edificada porque é a minha proteção e a minha salvação. Mas, amados irmãos, é o seguinte, não existe igreja edificada sem família edificada. não existe o fato de que a igreja está edificada, mas as famílias não estão edificadas. Não existe esse negócio de que a igreja está edificada, mas eu e meu cônjuge, nós dois não estamos edificados. Sabe qual é a salvação da sua família? é você e seu cônjuge serem edificados, estarem edificados.